O WhatsApp pode, muito em breve, também se transformar em um novo meio de pagamento no país. Olha só o que disse o presidente do Banco Central. Novidade em dose dupla. No mesmo dia que o PIX foi lançado, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que o serviço de pagamentos e transferências via WhatsApp deve começar a funcionar em breve. A princípio, o serviço começará com transferências na modalidade P2P, ou Peer-to-Peer, transferências de valores entre pessoas. Já em um segundo momento, seria implantada a modalidade P2M, ou Peer-to-Mail, possibilitando o pagamento entre pessoas e comércios. Além do WhatsApp, o Banco Central também tem negociado serviços de pagamentos com o Google e outras gigantes de tecnologia. E depois dos dobráveis, um celular, olha só, com tela enrolável. Isso mesmo. Oficialmente, a chinesa Oppo ainda não chegou ao Brasil, mas a marca já coleciona alguns fãs também por aqui. E hoje anunciou novidades inovadoras. Dá só uma olhada. A fabricante chinesa Oppo realizou nesta terça-feira o evento InnoDay 2021. Entre as novidades para o futuro apresentadas pela companhia está o Oppo X 2021, o primeiro celular com tela enrolável, além de um novo modelo de óculos de realidade aumentada. O celular ainda é apenas um conceito, mas chama a atenção por toda a engenharia aplicada nele. Ele possui uma tela OLED enrolável com continuidade. É possível aumentar ou diminuir o display enquanto os aplicativos se ajustam. Usando um motor de força proprietário, a tela expande de 6,7 para até 7,4 polegadas. A marca chinesa diz que o dispositivo foi criado a partir de 117 patentes, 12 delas relacionadas ao mecanismo de rolagem da tela. Outra novidade do evento foi o Oppo AR Glass 2021. A versão atualizada dos óculos de realidade virtual tem estrutura 75% mais leve do que o conceito demonstrado no ano passado, em 2019. Ele também tem desempenho 40% melhor. Entre os recursos disponíveis, os novos óculos de realidade aumentada trazem a capacidade de mapear 21 pontos de cada mão para que os controles sejam mais suaves. Música 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 Tchau, tchau.